E gente, olha, os casos de violência envolvendo estudantes têm chamado bastante atenção e especialistas têm se questionado, né? O que está motivando o comportamento desses jovens é o que a gente mostra agora na reportagem pra vocês. Cenas de violência envolvendo estudantes. Recentemente, um pai foi espancado a pauladas por três adolescentes na região. A vítima foi socorrida com traumatismo crâniano. Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação, no primeiro trimestre de 2022, foram registrados 5.737 casos de violência nas escolas, incluindo bullying, violência física, verbal, além da ação violenta de gangues e grupos. Já em 2019, esse número ficou em 3.937 casos, um aumento de 45% em todo o estado. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, ações têm sido feitas para tentar amenizar a situação. Mas a participação dos pais em casa é fundamental. Que trabalhem isso e que conversem com seus filhos dentro das suas casas, porque pra gente sair dessa situação é necessário mesmo uma cooperação aqui entre o estado, entre as escolas e entre as famílias desses estudantes. Além do trabalho feito pelas escolas, a Polícia Militar também contribui com a ronda escolar, quando necessário. A gente tem mais de 4.200 escolas hoje, vídeo monitoradas e espelhadas aqui no nosso gabinete de segurança integrado, que são também espelhadas no Centro de Segurança da Polícia Militar, que é nossa parceira para casos mais graves, ou seja, casos que possam vir configurar um crime dentro da unidade escolar. A gente sempre conta com o apoio do Comando Local da Polícia Militar e das equipes de ronda escolar. Apesar dessas ações, fica o questionamento. O que tem despertado esse comportamento? Segundo esta psicóloga, a pandemia pode ter contribuído, mas que o contexto social dentro dos lares também pode influenciar na atitude dos jovens. A violência é reflexo de uma sociedade, de uma comunidade específica, quando se fala do contexto escolar. O aluno que vai aprender, o processo de aprendizagem pedagógico, que deve ser muito bem planejado para que esse aluno e esse professor sejam estabelecidos de uma maneira adequada, e a família deve ser embutida dentro desse processo de aprendizagem. Essa tríade tem que funcionar de maneira harmoniosa para que todo o processo de aprendizagem seja realmente benéfico a todos e também, com certeza, vai ser um projeto de vida para que a violência diminua. E é aquele detalhe, né? As famílias têm que ter participação. Não adianta achar que você vai mandar o seu filho para a escola e a escola que se vire. Pelo contrário, tem que monitorar, tem que ficar atento, tem que verificar os possíveis sinais de que algo errado possa acontecer e tem que domar essa molecada, né? Porque não dá para deixar eles fazendo o que eles bem entendem, porque senão acabam aí se envolvendo. Começa numa briga escolar, na sequência pode ser uma briga de rua ainda mais intensa, daqui a pouco estão aí na marginalidade, na criminalidade. E eu imagino que as famílias não queiram isso, né? Por isso que é sempre importante fazer esse monitoramento e contar, claro, com o apoio, como a gente viu, da unidade escolar e também da polícia em casos mais graves.